Então Brasil, há muito tempo o pessoal tá pedindo aqui um vídeo especial aqui dos meus equipamentos Então hoje eu vou mostrar pra vocês tudo que eu tenho aqui e como funciona Primeiro eu vou arrumar aqui a câmera, calma aí Olha só pessoal, isso aqui, tá vendo isso aqui pessoal? É um fuzil de assalto que eu ganhei da Nilce E é aqui mesmo que eu negocio o preço das crianças que eu vendo Sou um criminoso, não é mesmo? Mês passado, os federais bateram aqui na minha porta e vieram procurar crianças mortas Mas na verdade, eles só encontraram cocaína, crack e mil dólares em notas falsificadas Essa foi por pouco, não é mesmo? Fala meus amigos, eu sou Felipe Castanhari e está no ar mais um programa Nostalgia E hoje meus amigos vamos falar do que? Você se lembra dos dinossauros? Fala galera E aí galerinha, beleza? Aqui é o Marino mais uma vez E hoje a gente vai fazer aqui um react de um react Um, dois, cinco Ho, ho, ho Por que alvo? Porque no purificador da alva tem tudo que a gente gosta O cambole é de dar água na boca E você papai não é gostar mais do que? Ho, ho, ho Do cacete Ah, o Brasil é uma merida, crappy, cringe É verdade que existem cachorros, mas o que é cachorro? Na real eu não sei Então, puxa a vinheta Existe um certo rapazinho aí na internet Que está espalhando as neiras de mim Coisas escatológicas E eu vim aqui fazer um floreio de guitarra Uma resposta para esse tipo de pessoa Em forma de música Então, vocês podem ver Pensei se queira, seu madernista PT porqueira Se eu te encontrar na rua, eu desço a porrada Ou é a canivetada É a muqueta, meu amigo Fala galera, você está no Gameplay RJ Quem fala com vocês é o David Jones E hoje meus amigos Estamos aqui com um easter egg Rapaz, um easter egg vagabundo aqui Vagabundo com easter egg aqui Um absurdo pessoal, olha lá Está tendo a Olimpíadas aí 2016 Vocês podem ver aqui o símbolo Faz alusão ao Rio de Janeiro Pessoal Exatamente, aqui é o Cristo Redentor Você pode ver aqui O vagabundo aqui não sabe o que está fazendo Oh rapaz, olha essa mina aí Está vendo? A gatinha aqui é Rio de Janeiro Está vendo? É óbvio Olha isso aqui Isso aqui é puramente um easter egg do Rio de Janeiro Tudo indica que a Olimpíadas está falando de Rio de Janeiro Hoje eu vou mostrar para vocês uma experiência bem fácil de fazer em casa E vai precisar apenas de um computador Porque hoje vamos acessar a Deep Web Primeiro eu vou cortar aqui o elástico e... Não sei o que eu estou fazendo Aí você repete as palavras Entre na Deep Web Entre na Deep Web Eu sei que deve ter um pessoal aí em casa falando Ah, mas Iberê O que tem a ver o elástico com a Deep Web? A resposta é fácil, amigos Porra nenhuma Se você caiu nisso é porque você é um otário Enfim, vamos entrar aqui na Deep Web É só clicar aqui nesse botão Funcionou Tudo começou Numa noite normal Cala sua boca e pega aqui no meu pau Eu sou o Joãozinho Gameplays Tutoriais Hoje eu faço o Gameplays Eu faço o vídeo de Minecraft Tutorial Instala o Windows Instala o VEG Instala o Photoshop Você aprende a fazer o Cracker Serial E você também aprende Como é que é que instala o Windows 10 E o Windows 1 e o Windows 12 Que não saiu ainda E vamos lá Aprenda a instalar aplicativo hackeado No Android Retardado Retardado Você é o Retardado Pô, que mancada Oi pessoal, eu sou o Mr. Paul do Full E hoje eu queria dizer Ô, fogo na mão, rapaz Eu queria dizer Hoje eu desabafo Um desabafo muito sério Hoje eu estou com uma doença Eu estou com uma doença terminal Um fogo na mão, pessoal Ô, fogo na mão O desabafo é assim, o seguinte, pessoal É muito sério O vídeo é muito sério hoje, pessoal É falando sério O desabafo é o fogo na mão, pessoal Ô, fogo na mão Pessoal Então, como eu estava dizendo, pessoal Eu estava com uma doença muito rara Que é uma doença Uma doença E por raro dessa doença, pessoal Eu estou aqui com dois dedos de vida, rapaz Eu preciso da sua ajuda agora, pessoal Rápido, fogo na mão, pessoal Preciso de ajuda, pessoal A ajuda é pra comprar remédio, rapaz Doença terminal, pessoal Ô, fogo na mão É um anúncio muito sério, viu Leve-me, leve-me a sério Leve-me a sério Leve-me a sério E aí, gostou do vídeo? Deixe seu like aqui embaixo Pra mostrar que você gostou E eu espero que você tenha entendido a brincadeira Que foi tudo uma grande brincadeira Igual o primeiro Aliás, se você não viu o primeiro Clique aqui e assista o primeiro Que eu fiz dublando os youtubers Brincando com geral E vamos lembrar que eu gosto do canal de todo mundo que está aí E eles são muito bons Confira você o canal deles na descrição Tá aqui embaixo, todo mundo E se você ainda não é meu inscrito Se inscreva, por favor Se você gostou, né? E comente os próximos youtubers Que você quer que eu brinque Que eu dê uma zoada Que eu duble no próximo episódio Beleza? Então é isso aí Muito obrigado Até a próxima E falou É o polado 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 Tchau!